Não dá pra disfarçar É, pensar que eu te deixei Como eu me enganei Agora eu sei É, eu vim aqui chorar Talvez desabafar Mas uma chance eu vim buscar Eu me arrependo por não tentar Me dar a chance de te deixar Conversar comigo Nunca mais te deixarei, meu mestre O Senhor jamais de mim se esquece É, errei quando escolhi Andar sem ser cura Nunca mais te deixarei, meu mestre O Senhor jamais de mim se esquece Sei que posso esperar Benignidade do teu coração O Senhor, Senhor, Jesus Nunca mais te deixarei, meu mestre Nunca mais te deixarei, meu mestre O Senhor, Senhor, o Senhor jamais de mim se esquece Sei, sei que posso esperar Benignidade do teu coração Então, Senhor, 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 Senhor... A primeira место... A CIDADE NO BRASIL